Salve, salve família! Assim começa o dia, com chuva de novo. Hoje eu vou tirar o dia pra descansar, não vou fazer o tempo de jejum, porque já foram 3 dias seguidos de tempo de jejum. A musculatura que eu uso nesse treino, o abdômen, as costas, o ombro, né, por causa da flexão, tá estagnado, então eu tenho que dar um descanso pra poder voltar a melhor segunda-feira. Eu pretendia malhar hoje, mas tudo em lockdown aqui em João Pessoa, tudo fechado, não vai ter condição. O dia hoje vai ser só pra descansar mesmo, e repouso, e comer bem. Já preparei aqui um café da manhã, só banana, com ovo mexido e amêndoas. É isso aí, vamos bater essa merda, família. Salve galera, hoje deu aquela preguiça de cozinhar e procurar um restaurante aqui perto da rua. Aí botei esse pratão aí, ó, de salada, bem variado, feijão preto, farofinha de cuscuz, beterraba, repolho, cenoura e a carnezinha aqui, ó. Agora pra acompanhar um suquinho de goiaba sem açúcar com adoçante. Bora, bora. Salve galera, fiquei a tarde inteira sem comer, minha última refeição foi aquele almoço lá, que foi bem caprichadão. E aí eu peguei aqui os restos das comidas que tinha aqui em casa e fiz um mexidão aí, ó. Pouquinho de arroz integral, tomate, cenoura e o ovão pra sustentar daquele jeito. E o dia termina assim, não teve treinamento, tudo fechado aí de lockdown na cidade. E pra finalizar ainda cai chuva o dia inteiro, então preso em casa. Mas é isso aí, a meta continua, bora, bora. Último dia do mês, 38 dias de dieta. E o dia mais uma vez começa chuvoso, tudo em lockdown, tudo fechado, preso em casa. Hoje eu vou fazer um rolê diferente, um treino diferente, que além de ter um treino físico, vai ser um treino psicológico. Hoje eu vou estar tentando fazer 24 horas de jejum pra dar um descanso pro meu corpo, né. Porque as pessoas tem um tabu assim, pro jejum, de achar que é uma coisa maléfica do organismo. Mas se você souber fazer o jejum, ele se torna uma coisa muito boa. Porque todos os nossos órgãos do corpo, eles estão constantemente em trabalho, né. Do mesmo jeito que a gente tem que dormir pra descansar, nossos órgãos também precisam de repouso. Então, tipo, o estômago, ele é um órgão que depois que ele descansa, ele funciona muito melhor, sabe. Você aproveita outras fontes de energia que o seu corpo tem. Você tá muito viciado em comer, tá muito viciado em açúcar, né, em glicose. Então, tipo, quando você dá um descanso dessas fontes de energia, você coloca o seu corpo pra ir buscar as fontes alternativas. Então, o jejum é muito bom pra você dar uma cercada, tá ligado. É autofagia, né. Você vai se autoalimentar, né. Esse é o intuito do jejum. Mas é isso aí, galera. Tamo junto e vamos marcar essa meta. Ó, o café da manhã pra quem tá de jejum, ó. É água. Café da manhã e todas as refeições do dia vão ser água. É nóis. Bom dia, família. Eu tô fechando aí 24 horas de jejum. Tô até meio pálido, assim, meio fraco. Mas é normal sentir isso, né. Ainda mais depois de 24 horas. O meu corpo tá clamando por comida, né. Por energia. Inclusive, não é muito bom colocar jejum ou ficar vários períodos, assim, radicalmente sem comer. Porque o corpo, quando ele estimula muito a célula de gordura, eu já falei isso aqui várias vezes, ele começa a usar para tudo salto proteico. Você começa a perder músculo. Você pensa que você começa a perder força. Então, pra você poder fazer um jejum, você tem que entender o limite do seu corpo, né. A perspectiva pra hoje é a mesma. Eu acho que pra semana inteira, né. Tamo aí de lockdown. Não só aqui em João Pessoa, mas lá em Brasília. Hoje começou o lockdown lá. Tudo fechou. Academia, teatro, cinema, shopping. Só tá funcionando o comércio. Horário reduzido. Aqui em João Pessoa tá a mesma coisa. Então, a perspectiva pra me treinar vai ser só a partir das adaptações que eu vou fazer aqui. Treinando sozinho em casa. Tentando dar um rodeio aí nas praças pra poder fazer uma corrida. Não tá dando pra acessar nem as praias. Mesmo que você esteja sozinho, você tenta acessar as praias, você é expulso pela fiscalização. Então, assim, é uma situação bem complicada, bem sensível. Tá muito difícil, né, a gente poder sair, querer sair, por causa do nosso conforto. Mas colocar a vida de uma pessoa em risco é complicado. Eu não tenho ideia de quando vai acabar esse lockdown. Eu pretendo continuar aí acompanhando os decretos pra ver como é que vão ser os processos aqui no futuro. Eu ainda vou permanecer aqui em João Pessoa mais duas semanas. Então, acredito que se caso, essa semana, eles conseguem pelo menos quebrar o lockdown ou fazer as academias voltarem a funcionar, eu vou estar emocionando o procedimento de treino, né. O que me deixa triste é que todo o procedimento que eu fiz aí de musculação meio que vai ser perdido essa semana. Porque eu dei início a um treino de resistência muscular semana passada, como vocês viram, né. E eu não vou cuidar da continuidade essa semana, infelizmente, né. Então, o progresso que eu pretendia ganhar pro preparo para o físico da minha luta meio que acabou. Por conta dessa situação e também o campeonato, não sei mais se vai acontecer na data que era pra ser, né. 24 de abril. Então, realmente é uma situação muito sensível. Mas eu não posso me abalar por causa disso, né. Não posso deixar que isso tudo interfira no meu caminho. Então, eu vou continuar treinando, eu vou continuar fazendo dieta, eu vou achar um resultado pra vocês. E a gente vai cair atrás, vamos bater a meta como pode, sacou? E é isso aí. É nóis, amigo. Meu desjejum tá aqui. Um pedaço de melão, vou comer uma laranja e vou comer boa parte dessa melancia aqui pra recuperar meu índice, minha glicemia, né. Voltar a energia rápida pro meu corpo, porque eu tô bem pastelzão. E a melancia é um segredo aí, mano, muito bom pra quem quer fazer dieta, é comer melancia. Porque um quilo de melancia praticamente tem 100 calorias, né. Então, você pode comer quase que à vontade esse alimento. Além de ter muita fibra, muita vitamina. Psss, ei, psss, psss. Café da manhã, desjejum. Vamos nessa, vamos bater a meta.